Seu Deus abençoe o amor, meu Deus abençoe o amor Manda aí na pita onde é uma noite, abençoe o amor A gente vai com a coelha aqui na rua Seu Deus A gente vai com a coelha aqui na rua A gente vai com a coelha aqui na rua A gente vai com a coelha aqui na rua A gente vai com a coelha aqui na rua A gente vai com a coelha aqui na rua A gente vai com a coelha aqui na rua A gente vai com a coelha aqui na rua A gente vai com a coelha aqui na rua A gente vai com a coelha aqui na rua A gente vai com a coelha aqui na rua